Olá, gente! Meu nome é Andresa, tá? E hoje nós vamos ver mais uma aula de Geografia para o primeiro ano do Ensino Fundamental, tá bom? O assunto que nós vamos ver hoje vai ser paisagens. Então, nós vamos fazer uma viagem por muitos lugares do nosso mundo, tá bom? Para a gente conhecer um pouquinho das nossas paisagens, certo? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre isso. No nosso planeta, existem diferentes paisagens que podemos classificá-las em paisagens naturais e paisagens transformadas. Então, nós podemos classificar as paisagens em dois tipos, paisagens transformadas e paisagens naturais, tá bom? E é isso que a gente vai ver hoje. As paisagens naturais são aquelas que não foram modificadas pelo homem, ou seja, que o homem não mexeu em nadinha, nadinha, nadinha. Por exemplo, aqui nós temos uma praia num lugar chamado Bahamas, onde a areia é rosinha, naturalmente a areia é rosinha, desse jeito aqui mesmo, tá bom? Então, vocês podem ver. Então, aqui tem alguma modificação pelo homem? Não, não é verdade? A água do mar é a água do mar, areia, pedra, então tudo aqui é natural. Ele é assim, sempre foi, e se o homem não mexer, sempre vai ser. Então, isso aqui é uma paisagem natural. Aqui nós temos um pouquinho, um pedacinho da floresta da amazônica. E aqui nós podemos observar umas vitórias rédeas no rio do Amazonas. Então, aqui tá tudo natural, original, o homem não mexe em nada aqui ainda. Então, aqui também é uma paisagem o quê? Natural. Aqui nós temos uma linda cachoeira, que é o quê? Exatamente, outra paisagem natural. Aqui é uma praia na Polinésia. Então, aqui também é o quê? Uma paisagem natural. O homem não interferiu em nada. Aqui, ó, essa linda paisagem sempre foi assim, tá bom? Aqui nós temos uma floresta no Canadá. Também é desse jeito, aqui o homem não interferiu em nada. Não mexeu ainda. E aqui é uma paisagem natural? Tem sim bem. Não, na verdade, por quê? Porque aqui já tem a modificação pelo homem. Nós podemos ver essa casa, que foi o quê? O homem construiu no meio à natureza. E aqui nós temos outras coisas que o homem já mexeu. Então, não tem mais uma paisagem 100%. E aí que nós entramos em paisagens transformadas. São aquelas que foram modificadas de acordo com a necessidade das pessoas. A partir do momento que as pessoas começam a construir, a plantar e a mexer na paisagem, ela se torna uma paisagem transformada. Então, a partir do momento que o homem transforma ou coloca algo a mais naquela paisagem, naquela imagem, para o seu próprio benefício, se torna uma imagem transformada. Por exemplo, aqui nós temos um sítio. E se nós tirássemos isso aqui e isso aqui, poderíamos observar que seria uma paisagem natural. Mas a partir do momento em que o homem construiu uma casa, botou uma piscina, um beck, então isso aqui se transformou em uma paisagem transformada. O homem mexeu na natureza. Aqui nós temos a grande Salvador. Tá bom? Aqui é uma parte de Salvador. Aqui nós podemos observar que nós também temos uma parte natural. Nós temos aqui o mar. Não é verdade? Mas o homem aqui já transformou quantas coisas o homem já construiu. Então, isso é o que? Uma imagem transformada. Aqui nós temos Londres. Dá para ver muitas construções. Então, é uma imagem transformada também. Aqui nós temos Nova York. Tá bom? E dá para ver muitas construções. Uma paisagem transformada e uma paisagem natural. Então, com isso aqui dá para vocês verem claramente a diferença de uma para a outra. Beleza? Então, aqui vocês podem observar que nós temos uma paisagem que tem elementos naturais e tem elementos que foram construídos pelo homem. Tudo na mesma imagem. Tá bom? Então, fiquem bastante espertinhos, bastante cuidados para não confundir com vocês. Mentira. Então, a nossa aula de hoje foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado dos lugares. Se forem fazer viagem, me chamem, tá bom? Já gostam. Aqui nós temos algumas referências que eu usei das imagens que eu coloquei, tá bom? O livro que eu me basei foi esse daqui da coleção Eu Gosto Mais. Um beijão e até a próxima aula, galera. Tchauzinha. Tchau. Tchau.